Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o AliArts. Seguinte, a Blakestop.com, a melhor loja do Brasil, está comprando e vendendo skins com os melhores preços do mercado. Faz o pregredo nas suas skins antigas, compra o seu inventário completo e 100% confiável. Utilizando o cupom ALIARTS1, você vai adquirir mais desconto nas suas compras. Então, entra no link da descrição e não perde essa oportunidade. Nada, nada de cimento, nada de cimento, nada de cimento, nada de cimento, nada de cimento. Você parece burro! Ah, que pau no cu do caralho, está vendo aí como que o ser humano é, véi? Desgraça, véi. Cara, deixei de matar o cara. era outro era o herty alguma coisa o louco foi destrape padrinho humilhou vai para o 5k punk eita se está milhão em se está milhão tá frenético vai fazer a banque dá uma olhadinha o max gravou mas não conseguiu encaixar o disparo vem a banque agora do max pro lando olha só o bigu em no meio da smoke deixa o tipo ali a rapaz tiburcio estava com um indivíduo vinha e não gostou falou tiba não morreu era para ter morrido o que a não é que não é que você tava não você tava mutado entendeu desculpa tem um nosso que um susto aqui no meu microfone deu uma bugada aqui é normal tá tranquilo pode brincar vamos lá olha só rafão fez a smoke ali para a janela tabela uma flash bang olha ele da noco e olha o da noco o que que ele me apronta meu filho aparece o iuji belíssimo bombeiro em cima entrou em cima pegou a w vai virar em cima o vermelho jogaram até na frente velho e aí e aí Eu aceito. Já estou olhando no negócio dela, vibrando assim e você não está parando de me beijar e ficou olhando para algum filme. Seu idiota. Ah, para de inventar. Eu estou inventando? E por que você está rindo? Hein? Ae Liga, está na sua tela aqui em Liga. Só fui eu falar Liginha. Eu sou muito melhor que eu, tá ligado? Olha a merda, olha a merda Liga, liga 1, marca L Mano, esses caras tão muito bons de rio, você tá achando? E lá vem a equipe da W7M pro BOM 7AB, tá ele aí, Ken Shex, ó Quero, hum, quis mesmo Abertura, Ken Shex pega mais uma informação nessa passando vazio O Rafa já tá pelo lado do Ken Shex, tem a leitura, Ken Shex é um monstro Olha o que ele vai aprontando a terceira, meu amigo Eu tô na rave, não sei, Gilzeré, é só pedrada DJ Ken Shex, toca aquela Mas o Liotis consegue fazer essa kill Já vai, Moots Nossa senhora, malevou de curioso ali, viu? Que balita do Duca, rapaz 3x1 agora, situação ali Difícil? Não, bem fácil, na verdade Uma situação muito fácil um 3x1 de Desert Eagle Ô Gilzerá, porque Cara, realmente, não tem muito o que falar É simples, né? CSGO é um jogo fácil Não tem muito o que falar É só acertar as balas, você viu, faz assim Enfim, bem tranquilo E ele vai ganhar o jogo Sozinho Pra equipe da INTZ Academy Duca é o nome da fera Você é o namorado do Cabrides? Quem der Padrinho, tem um cara comigo aqui Vamos abrir ele? Tá ruim, tá muito clara, mano Muito clara, acabei de falar isso Tá uma merda É, eu tô achando Oi Nossa, ele tava aqui que nem um bote, velho Cês viram? Tinha que ser Farta também Farta, morto Mais um Farta Fundo do Bomb, vim Fundo do Bomb, vim Deixa eu pegar o ruim, então, dela Ah Que susto, mano Não, se assuste de campa Nossa, mano Aí mesmo, onde você tá mirando O ADR Tá, tá, tá Saiu pro céu, foi pro céu, eu acho Peguei o céu Vai ter um bomb antigo ainda, eu acho Mas eu não vou no scout Chamei pra mim aí, alguém, velho Não tenho Posso tentar Peguei, mas não sei se Não sou boa com utilitários Calma aqui Calma aqui Calma aí Peguei Geladeira Peguei, peguei, peguei Peguei do sanduíche Fundo Morreu, morreu Volta a ver Volta a ver Volta a ver a escada Vou dar uma bang pra vocês aqui, ó Da live Tô lendo, presta atenção Bangou aqui, ó Ih, o cara tá ali, fruta Agora sim, Ochar Agora sim, vamos lá Jin, eu tô Pलeta não Pisso É Bom, esse éит Música 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 E aí E aí E aí E aí E aí Tem aqui a bomba Boa Tá em rua Ou não, pode tá bom É uma vontade de Aguila vem Será que funciona Será que funciona ainda Vamos ver Vamo ver Aí, aí talvez não funcione É, não funciona Pelo menos não descobrimos Tem um na esquerdinha aqui já Só joga assim de subs Tá comendo o B aí, ó Não Vai vir costa B ainda, velho Nossa